Fala galera, mais um podcast The Games do NerdShare, é o 97º episódio, eu sou o Guilherme, tô aqui com o André, e eu queria começar fazendo uma espécie de reunião aberta aqui pra galera, André, e aí quem quiser comentar, quem costuma acompanhar aí os episódios e quer dar opinião, a gente gostaria muito que desse, valoriza muito isso, mas é sobre a questão dos jogos do ano, e eu queria falar, não Guilherme, só deixa eu falar pra galera que eu comentei com o André que a princípio nós não vamos mais colocar prazo em algumas coisas que nós tínhamos prazo, como por exemplo o SpoilerCast do God of War, não vai ser semana que vem, não sei quando vai ser, vai ser quando der tempo, e a questão dos jogos do ano, a balança do momento é fazer em dezembro, final de dezembro, e porque é a época que a galera quer saber quais foram os jogos do ano de 2022, ou esperar nós jogar tudo que a gente quer jogar, e assim ele acaba sendo adiado pra janeiro, menos pessoas vão assistir, mas o nosso conteúdo fica melhor. Então eu quis ter essa conversa com o André aberto aqui pra galera, e aí se alguém quiser comentar e dar opinião, a gente valoriza muito. O que que tu me diz, André? Como que tu enxerga essa dinâmica? Perfeito, cara, perfeito, perfeito. Primeiramente, salve a todos, aqui que tá falando é o André, meus amigos, e olha, exatamente, né cara, eu acho bem interessante essa dinâmica, né, a gente tem uma conversa do planejamento aberto, já em podcast, pra toda a galera acompanhar o que que a gente tá planejando, quais são os nossos planos, né, e em especial isso, cara, é muita coisa, afinal de ano, e nós somos dois, então nada mais eficiente, né cara, do que a gente ter esse diálogo, conversar aqui no podcast, deixar aberto pra galera, pra gente fazer o nosso planejamento, acompanhar melhor o que que a gente vai cobrir agora, afinal de ano, tem muito jogo, muito jogo bom, e a gente vai ter que escolher, né, ou fazer algo mais aprofundado, ou acompanhar mais títulos, mas bora lá. É, eu acho que tem algumas coisas que são, a gente tem que separar por categorias, né, tem as coisas que são indispensáveis, e aí tem as coisas que, se der, acontecem, se talvez, se der tempo, tal, tal, mas, por exemplo, tu jogar God of War até o final, se desse, acontecesse uma coisa que a gente ficasse aqui um mês sem energia elétrica, a gente ia esperar, voltar e depois pra te jogar God of War, tipo, não tem, são coisas que não dá pra quebrar essa barreira. Tem uma parte do Horizon que tu tem que ver, talvez demore umas 15 horas, talvez um pouquinho mais, não precisa terminar o Horizon, mas aquela parte tu tem que ver. Então aí, só essas duas coisas já são quase 50 horas, eu imagino, em torno de 50. É, olha, isso, tem dois jogos que não tem como, que são esses, né, Guilherme? Eu vou ter que cobrir o Horizon e o God of War. Eles vão estar em quase todas as categorias de premiação. É, é, o God of War eu vou começar a jogar amanhã, no caso, dia 23, que é o dia que eu sinto a postar nesse podcast, e olha, até o dia 3 de dezembro eu já quero ter feito o God of War, terminado o God of War e ter feito, jogado ali o Horizon necessário pra ver o que o jogo trouxe de novo, aquela questão do quão belo ele tá, pra aprimorar melhor, né, a nossa premiação final do ano. Tu acha que até o dia 3, Guilherme, eu consigo fazer isso? Eu acho que dá pra dar um gás, né? Eu acho que, ai, é difícil, cara, eu acho difícil. Pelo menos a parcela, tu incluiu já o Horizon nisso aí, eu achei que tu ia falar, até o dia 3, tu terminar o Horizon, terminar o Devil e terminar o Monkey Island, aí sim, terminar o God of War quer dizer. Aí é demais. Não, é, não, digo terminar o God of War, e aí Monkey Island e o Devil, que é o que tu tá terminando, né? Isso sim, eu acho que dá, mas essa parcela do Horizon que eu tô falando, tem um momento que eu acho que é tipo assim, o momento do ano, que é na metade do jogo, e eu demorei 45 horas pra virar 43 por aí, então tem esse dilema, entende? E apesar de que o Horizon tem um final fantástico e o último terço do jogo sensacional, eu acho que não, já não entra na balança de que tu necessita terminar ele, né? Porque ele tem outros valores que, nesse final, pra ti, não vai fazer falta nos argumentos que eu sou a favor do Horizon, nisso que eu quero dizer. E aí a gente tem outro dilema, né? É que, por exemplo, a gente tá gravando aqui, e acabou de sair o Evil West, que é um jogo que nós tínhamos interessado. Ah, realmente, realmente. E aí, e se o Evil West, por um acaso do destino, demore 15 horas? Já fica difícil ele entrar na lista, mesmo com a gente ter interesse. Eu tô com dois RPGs de 30 horas atrasado, Triangle Strategy e o Stranger of Paradise. E aí, essa questão é, a gente até consegue, abrir algumas exceções pra jogar mais, talvez, nessa época do que a gente costuma. Mas tem um limite, principalmente no sentido de cansaço. Eu tô exausto de jogar goalie for. Foi 37 horas e meia em 5, 6 dias. E aí é até tarde jogando e não sei o quê, o tempo que dá. Então é essa balança que a gente tá tentando levantar. E aí, eu quero deixar tu dar as tuas últimas opiniões nesse sentido, porque eu tô achando que o caminho é colocar os nossos, as nossas premiações na primeira semana inteira de janeiro. Não na da vira. É originalmente na de natal. E aí, no caso nessa, nem na da virada. Se é na primeira inteira de janeiro, ali, do dia 5 em diante, mais ou menos. Eu acho que esse é a nossa melhor alternativa. No momento, tô achando isso. Não tenho certeza. Então, eu também preciso jogar Plague Tale, cara. Puta merda. O que que tu me diz? É, tem Plague Tale, antes de esqueci de Plague Tale. Eu tô fazendo uma lista aqui, cara. É bastante jogo. É bastante jogo. Como... Eu realmente acredito que dificilmente a gente conseguiria cobrir esses jogos que tu citou antes de dezembro, né, cara? Antes de dezembro. Então, poderia ser a melhor alternativa a gente fazer e talvez até... Fazendo cobertura. Até na segunda semana de janeiro, talvez. É um período... É um período que... Bom, passou já algumas premiações, quase todas, né? É, já vai ter passado todas. Acho que tu só tem uns... Dois sites que fazem em janeiro, que é os dois que eu mais acompanho, Easy Allies e Giant Bomb. É, mas olha por outro lado. Esses jogos a gente tem que cobrir. Aí não dá pra ficar esses... Ficar alguns furos aí, como... O Plague Tale, né, é indispensável. O Plague Tale tá indicado aí a muitas categorias. Acho que depois de Elder Ring Horizon, o Plague Tale que mais tem indicações. É uma coisa... Eu me surpreendi, inclusive, bastante quando a gente tava fazendo o podcast dos indicados, né? Então é um jogo totalmente necessário. Eu também não esperava tanto. E os outros, os que eu tô cobrindo, também são... São realmente bem necessários também. A exemplo, The God of War e Horizon. E tem a dinâmica dos que perderam o Game Awards. Por exemplo, o novo Pokémon saiu semana passada. É mais um que eu pretendia jogar, mas ele não tá no Game Awards porque passou da data. É, não foi indicado, né? Vai ficar ano que vem, certamente. É, não sei, mas eu digo, pra nós vai valer. Porque não dá pra usar só o Game Awards como embasamento, né? E aí tem jogos que a gente acha injustiçado, por exemplo, no que não for no Game Awards, e que um de nós talvez não tenha jogado ainda. Tem toda essa questão. É mais difícil ainda do que parece. Mas pra quem não sabe, só contar pra galera, na época das nossas premiações, a gente posta cinco podcasts em cinco dias. É cinco dias seguidos de podcast, que a gente cobre 15 categorias e ainda monta o nosso top 10 dos jogos do ano. Esse ano vão ser 18 categorias. E aí, ano passado, eu fiz de segunda a sexta, eu postei de segunda a sexta, os cinco dias da semana, na semana de Natal. Eu tô pensando, eu quero fazer de quarta a domingo, dessa vez, e aí fazer ali do dia 4 ao dia 8 de janeiro, se tu achar que pode ser uma depois ainda, talvez a gente possa decidir isso. Mas só pra contar pra galera como é que é, o que que tu ia falar? Então, tá só analisando aqui, tu teria que terminar, né, o Triving Strategy, o Final Fantasy, o Plague Tale, o Pokémon, que são jogos que tu não começou ainda, que são jogos grandes quase todos, né, Guilherme? Esses quatro vai em uns 20 dias, pelo menos, talvez mais. Esses jogos, todos grandes. E eu vou... O Mokey Island ainda, caso alguém não lembre, o Mokey Island, nós estamos terminando ele, e a gente vai fazer algum vídeo aí fazendo comentários, né, Guilherme? O vídeo deu uns 15, 20 minutos, talvez. E vai sair em breve, eu acredito que ainda esse mês não sai. Ah, tem mais um que eu esqueci. Qual? Pentiment. Saiu um novo da Obsidian que nós ia jogar. Tá na Game Pass e recebeu nota 10 da IGN. Nossa! Que é o dos caras do... O do diretor do Fallout New Vegas, né? Aí esse aí não dá pra deixar, né? Poxa, é verdade. Mas esse não é tão longo assim. Eu imagino que sejam umas 15, talvez menos. Ele é um RPG nativo, né? É tipo aventura com elementos RPG. Talvez nem 15 não dê, talvez dê 10. Até não olhei porque eu não queria saber, mas... Vou ter que acabar olhando daqui a pouco. E a outra questão, André, é o número de indicados. É uma mudança que eu tinha em visão pro ano que vem. Mas eu não sei se eu já não ia fazer nesse. Que é a questão que a gente limita a seis indicados. E eu tenho categorias que não dá pra... Não dá. Tem mais de seis que merece ser indicado. E a questão das indicações. Esse é outro ponto aí que o pessoal pode dar opiniões, tá? A questão das indicações, Guilherme. Eu acho que tem categorias que forçam tu juntar cinco. Como jogo de esporte, né? Ah, tá. Daí tu já tá falando do Game Awards, né? Não, eu me refiro à nossa. A nossa do canal. Pois é, a nossa. A gente tem jogo de esporte? Não, não. Não temos nenhum de gênero. Ah, tá. Beleza. Mas algo assim, ó. Uma sugestão minha seria não limitar números. Mas o que for conveniente. Porque pode ser que tenha uma que nós temos que indicar sete, por exemplo. Talvez oito. Não sei. Eu tô criando um caso hipotético aqui chutando. É, mas é essa situação no momento. A gente não poderia deixar jogos aí de fora que fosse realmente pertinente ele estar em presente na premiação. E isso ajudaria até em outro aspecto. Que eu faço toda aquela edição bonitinha, pra quem já assistiu nossas premiações sabe, que eu coloco o quadrado com seis indicados e conforme cada um vai sendo cortado, eu transformo a foto dele em preto e branco. Ou seja, eu edito do início ao fim, a todo minuto, né? Só que aí se a gente fosse fazer mais de seis, a gente teria que fazer uma lista, igual a gente faz dos jogos do ano ali no doc, uma lista. E aí eu ia gravando a tela, ia reduzir um pouco a qualidade visual, mas ia facilitar muito a nossa produção também. E tem, tipo, trilha sonora é um ano que não tá tão legal de trilha sonora, na minha opinião. Mas tem umas oito que merecem ser indicada. Porque não tem nenhuma que se destaque assim tanto. E elas são muito boas também. E história. Como é que vai ter só seis histórias nesse ano? Melhor história. É, mas o ano que teve um monte de jogo, clique em ponte aí, que é focado na narrativa. É isso, é isso que eu digo. Por exemplo, Monkey Island não ia ser indicado, porque não ia ter espaço. Os da Supermassive, tanto The Query quanto o outro, eu não indicaria. Mas se tu quisesse indicar, não teria espaço. Porque daí, tá, tu vai tirar quem? Vai tirar God of War? Vai tirar Horizon? É, e tem jogo que tem que estar na história, né? Vai tirar o Weird West? É, é. Então eu acho que essa questão do número de indicados é algo que a gente... Eu já vou ter que me preparar aqui e ver tudo que eu cortei ao decorrer do ano e voltar, ver se não deveria retornar para o que foi cortado, para não limitar a seis, talvez. Mas, claro, não quero deixar passar de dez, de oito, no máximo dez, porque senão nossos podcasts vão durar quatro horas, né? Vai ficar algo maçante, tanto para a produção, né? Tanto para acompanhar algo muito grande. Mas, ó... Pode falar. Vou citar uma coisa. Tem alguns jogos que a gente pode cortar? Será que está no cronograma? Já cortei. Por exemplo, o Mario... O Weird West, por exemplo, o quão necessário ele é? Não é tanto. E, por exemplo, o Mario Rabbids, eu não sei se tem como jogar. Porque é mais um RPG de estratégia, deve demorar vinte horas, talvez, eu imagino. Pelo menos, né? É. Não, e tem a questão do jogar o jogo do outro, né? Por exemplo, eu só joguei o primeiro capítulo do Weird West, são cinco, e a minha ideia era jogar pelo menos mais dois. E aí, tipo, a tua ideia era ainda conferir o Tartaruga Ninja, o Stray, para a gente ter duas perspectivas. Então, é... E fazer em dezembro não tem como. Eu acho que vai ser, no mínimo, aqueles dias que eu falei ali, de 4 de janeiro e em diante, se não for na outra ainda. Quanto ao Weird West, cara, eu acho que tu não precisa jogar mais. O ano carregou demais, né? Eu acho que, olha, o Weird West, eles são cinco capítulos, né? Caso alguém não lembre desse jogo, procure aí no canal, ou o Guilherme deixa aí o link, porque realmente a gente fez uma cobertura bem interessante desse jogo. Mas, olha, não precisa jogar as outras quatro, porque tá muito apertado o cronograma, e tu jogando a primeira campanha, tu tem uma noção bem ampla do que o jogo é. As outras vai repetindo algumas coisas da história, algo que a gente já viu na primeira, volta a aparecer. E o que acontece é que os personagens vão se interligando, sabe? Depois tu percebe que todos os personagens das cinco campanhas, eles se unem num propósito final e tal. Mais ou menos isso. Então, não faria sentido tu jogar a primeira e tu querer jogar a segunda campanha. Mas daí tem que jogar todas, entende? Então, se vale a pena que eu voltar no Weird West e vou jogar todas. Então, eu acho que esse tu pode cortar da lista. E é muito aquela coisa de, quando inicia o ano, a gente pensar, o Weird West talvez seja um bom número 10, né? No final, lá de dezembro. E aí, hoje tu para pra pensar, quem que tá concorrendo ao número 10 é tipo o Stray, Sifu. Porque tá muito carregado, né, meu? É verdade. Nossa, jogos que no começo do ano, nossa, esse jogo aí vai ser um dos melhores, hein? Lembra que o Sifu até lá, quase metade do ano. Era top 3? Top 3, é. Agora, ele concorre pra você manter no top 10. E o Expeditions Home, que nós colocavamos ali como o nosso ponto de corte, como se fosse o 15º. Hoje em dia, ele não pega top 20? É. Tá difícil, é um grande jogo, né, cara? É. Nossa, muito tenso, cara. E teve os que a gente não jogou, né? Que daí a gente tem a categoria do melhor não jogado, tipo Norcos e No Blade Chronicles, que talvez entrariam em uma possível lista, mas não tem muito o que fazer. E tem a dinâmica do Live Alive, que é um remake, que eu joguei o original, e se eu fosse considerar o original de 1995, como ele se sustenta em 1995, eu diria que ele teria chance em um top 10 desse ano. Mas eu não vou rejogar o remake, e também eu não gosto tanto de premiar um remake que é só melhor ir à gráfica, e sendo que eu joguei o original logo antes, e aí eu não consigo ter essa diferenciação na minha cabeça. E aí o Live Alive, se eu tivesse jogado direto o remake, o Live Alive seria top 10. E aí eu fico pensando, o que que é, qual lado que é a injustiça desse argumento? É a minha falta de consideração, ou é eu não tentar ter essa visão de, se eu tivesse jogado, porque eu joguei o original, né? Porque eu achei que seria mais interessante pro canal. Então, é mais um dilema. Mas essa discussão do top 10 vai ser insana, né? Vai ser boa. Ano passado foi muito boa já, ano retrasado foi bem interessante. Foi o primeiro ano que a gente fez foi 2020, né? É, foi 2020, mas o top 10 de 2020 a gente fez em off, a gente só fez podcast da categoria. É, eu acho que esse é o primeiro ano, assim, que a gente tá fazendo a cobertura quase que completa de todos eles. Ano passado foi, já, completasso. Só que ano passado não era desse nível. É, é verdade. Ano passado eu não joguei tantos títulos como tu jogou. Tu fez uma cobertura mais ampla, porque eu tava com a minha agenda bem mais corrida. Esse ano eu consegui cobrir bem mais, então tá mais completinho a nossa dinâmica pra decisões. É, isso é muito bom. Ano passado não teve nenhum jogo que recebeu acima de 9 no canal. E esse ano tá sobrando os 9 pra cima, tá sobrando. 9, 9,5, 10, 8,5 tem Demonte. Vai dar um top 10 que nenhum jogo recebeu menos de 8,5. Esse é o nível de 2022. E a gente ainda não jogou. E ainda que a gente não jogou o Zeno Blade Chronicles 3, por exemplo, que eu tenho certeza que estaria no meu top 5. Mas... Fazer o que, né? Fazer o que? Eu tenho o Mountain Blade 2, que eu deveria fazer a cobertura pra gente. Cara, eu acho que o Mountain Blade com certeza ele seria indicado alguma coisa. Talvez o melhor mundo. É a nossa nova categoria, melhor mundo, pra quem não sabe. Quem sabe... Olha, sinceramente, o Mountain Blade é um jogo que parece que não tem nada nota 10, assim, mas ele faz várias coisinhas de uma forma interessante. Ele traz muita dinâmica. Olha, pra quem curta RPG, é um jogo que abrange quase tudo que existe no RPG num jogo só, né? Nós vamos se perder aqui, se nós começarmos com o Betá do jogo. É, eu até me perdi um pouco, mas enfim. E não vai dar pra cobrir. Assim, ó, o Mountain Blade, sinto muito, vai ficar com Deus. Esse ano ele não vai conseguir concorrer por conta disso. Talvez alguma coisa aí mais superficial, não sei. Mas é um jogo que vai ser impossível, cara. Eu vou colocar na lista ali pra ele ser cortado lá na hora, pra te falar o que tu tem pra falar daí. É, porque eu já joguei umas 4 horas do game, talvez eu jogue mais uma. É, vai que sobra tempo, né? Depois a gente esquece de colocar na lista e eu deixo ele ali. Cara, nós vamos chegar aos 100 jogos que tiveram cobertura esse ano, aqui. Só de 2022, sem contar os antigos. Por exemplo, tu jogou Horizon 1, eu joguei diversos clássicos aí. Eu joguei Spider-Man também. Eu joguei o Persona 5, cara. Ele jogou Persona. O Persona 5 foi 100 horas que poderia ter ido em outra coisa. Não tô dizendo nesse sentido, né? Talvez tenha sido o melhor jogo que eu joguei esse ano. Mas eu digo pra ver o que que ainda tem se a gente jogou 100 só lançamentos, né? Eu joguei o do Foro 1 também, nesse ano. Também, é. Mas é isso aí. Então, vamos seguir nessas conversas aí, tomando as últimas decisões. Mas, a princípio, o SpoilerCast do God of War não vai ser semana que vem. E não, isso é garantido. Não vai ser o próximo episódio, o SpoilerCast do God of War. E vai ser o que era pra ser essa semana. Que é quem ganhou e quem perdeu em 2022. E aí, o SpoilerCast, acho que nem vai ser no podcast. Eu vou postar num feed separado. Lá com os reviews, talvez. Uma discussão completa. A minha ideia é com o Spoiler. E nem em outro lugar, no YouTube, vocês vão ver um debate tão a fundo, assim. Com todas as teorias que nós tínhamos e tudo mais. Assim como foi do primeiro, que é dos canais em português. Acho que é a discussão mais completa que tem do primeiro God of War, tem aqui. Então, deve sair daqui umas duas semanas, talvez. É, eu acho que daqui umas duas semanas vai entrar no ar, já. E as premiações não vai ser no final de dezembro, vai ser no início de janeiro. Então, categorias como jogo mais bonito, jogo mais decepcionante, a melhor surpresa, o momento mais marcante em um jogo, a melhor história, o melhor personagem novo, o melhor grupo de personagens, a melhor coisa. É uma categoria nova que eu inventei. Tem duas categorias novas, André. Melhor coisa, que é tipo o cavalo de Elden Ring, da pulo duplo. E o melhor mundo, que é tipo aquele mundo que combina a diversão de explorar com o lore. Por trás, as narrativas, as pessoas que moram lá. Essa questão que é basicamente Elden Ring, Horizon, God of War. Assim, esse mesclado, né? Que era o Zelda, que tem diversos jogos aí com esse mérito. Então, me deu essa inspiração dessas duas novas categorias. E aí, duas específicas pra God of War vão ter também. Então, em vez de ser cinco categorias por dia, vão ser seis categorias por dia nos primeiros três dias. E aí, o quarto dia dos podcasts, a gente pega a nossa lista de cem jogos, ou acho que vai dar mais de cem, que a gente jogou esse ano, que saíram esse ano, e vai cortando até sobrar vinte e cinco. E aí, o quinto dia é, desses vinte e cinco, cortar pra dez e botar em ordem. E é a nossa lista final dos jogos do ano. Então, se inscrevam aí pra não perder. Mas, seguimos então, senão, aqui não vai dar pra terminar, se a gente continuar essa discussão, não vai terminar nunca. Vamos seguir pras notícias da semana. Mas antes, comentar aqui, o podcast é postado toda quarta-feira, às sete da manhã. Quem puder se inscrever e acessar a aba Comunidade, ali na página do canal do YouTube, pra votar nas enquetes semanais e ajudar na tomada de decisões pras próximas análises, ajuda muito em dois mil e vinte e três, isso vai ser um grande foco aqui. Do podcast da semana passada, foi sobre os indicados do Game Awards. O da semana que vem vai ser quem ganhou e quem perdeu 2022. E aí, a programação, a garantia do momento é God of War Ragnarok. O resto vai ser postado quando der. Não sei. Vai tudo indo aí, André. E a galera sabe que estamos na bagunça, e que é um dos melhores conteúdos que eles têm pra assistir sobre games aqui na internet. Em português, sem dúvida, o melhor. Mas hoje, vamos falar de algumas notícias, incluindo algumas que sobraram da semana passada. Quem ouviu o nosso episódio da semana passada sabe que, por conta do feriado, foi meio corrido, não deu pra incluir todas as notícias. E aí, a gente vai fazer uma espécie de prólogo pros jogos do ano, que é mais ou menos o que o André já deu um indicativo ali. Ele comentou rapidinho do Weird West, o Mount & Blade 2. Vamos citar mais alguns títulos, assim, desse jeito, rapidinho, pra guiar um pouco a galera. E aí, eu vou deixar os timecodes na descrição, pra quem quiser pular e ouvir alguma coisa específica. Mas, queria começar, André, pela notícia do que Evan Conroy nos deixou, o queridíssimo dublador The Batman, do desenho, da série Arkham, um cara absurdo. É o Bruce Wayne que eu tenho na cabeça, a voz é dele. E deixar aí nossa homenagem, um cara que vai fazer falta, porque a dublagem dele no Arkham Asylum é surreal. É, olha, é grande, nós temos que comentar, bom que tu lembrou, cara, eu não sabia que ele tinha falecido, eu não vi essa notícia, cara, uma perda enorme, realmente. Caso alguém não conheça esse maluco, por favor, joga no Google, Kevin Conroy. E, pelo amor de Deus, é o melhor Batman que existe, é a voz do Batman, esse cara nasceu pra dublar o Batman. Ele fez o que mais, além dos Arkham? O desenho animado, é o principal desenho animado, aquele que é o que todo, quando eu falo Batman desenho, esse desenho que vem na cabeça de vocês, aquele... É aquele que tem o Coringa malucão? É aquele que tem uma sombra bem destacada no desenho dos personagens, assim, que o Batman é meio troncado. Aquele mesmo, de Animated Series. Realmente, o melhor Coringa, o melhor Coringa, o melhor Batman, o melhor voz do Batman, do Kevin Conroy, a série do Arkham, é aquele algo a mais também por conta dele, do do Batman, realmente. uma voz aí que vai... Ficou marcado, assim como o cara que dublava o Wolverine, o brasileiro que faleceu, acho que foi ano passado. É mesmo, não lembro. São vozes marcantes, que vamos deixando, infelizmente. Mas na vida, isso mesmo. Fica aqui a nossa homenagem para o Kevin Conroy. Sem querer descontrair, como é tarde desse, mas agora tu me fez pensar, cara, a moça que dubla o Goku, o áudio original, é uma mulher, é uma velhinha, e desde os anos 90, é a mesma pessoa, e ela sempre teve voz de velhinha, eu sempre fico preocupado que a voz do Goku vai acabar logo. É a original? É a original, é uma mulher velha. Caramba, é uma mulher que dubla? Aham. Interessante. É aquela voz, tipo, bem aguda, assim, sabe? Aham, aham. Nós no Brasil estamos bem no dublador do Goku, o nosso dublador do Brasil é muito bom. É muito bom, felizmente. É o mesmo que Bob Esponja, lembro. E ele é novo ainda, né? É, acho que era isso que tu ia citar. Tem uns 45 anos, máximo, 50 anos, nem deve ter isso ainda. Não, não tem isso, é mais novo ainda. Mas enfim, seguindo então para as notícias mais tranquilas, a Nauty Dog, André, contratou um veterano de Fortnite que era o principal responsável por modelar os Battle Pass. Ou seja, o sistema que a galera que se quiser pagar para ir upando level ganhando skin e tal, 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 tal. Todo esse sistema que todo jogo multiplayer no mundo no momento está buscando, o Fortnite é, digamos, o exemplo por ser o líder de mercado. E aí a Nauty Dog contratou o líder desse segmento para fazer, para trabalhar, deve ser, não foi confirmado, mas deve ser para trabalhar no multiplayer de The Last of Us. E aí a pergunta que fica é, será que finalmente a Sony vai ter um multiplayer que vai durar por muito tempo? Será que The Last of Us multiplayer vai ser grátis? Será que... O que que tu me disse? Eu tenho umas perguntas, é certo que ele vai trabalhar no Last of Us? Não, mas é o único jogo multiplayer que a Nauty Dog está fazendo, porque ela está fazendo dois projetos, e o multiplayer é algo confirmado por eles, e aí contratar um veterano da Fortnite só pode ser isso. Cara, como a Nauty Dog é parruda no negócio do... negócios mesmo, né, do mundo dos games, ou os caras foram lá e tiraram o melhor do Fortnite que faz essa programação aí. Eu acho que vai partir muito do cara querer um desafio também, né? Ele já está... E olha, o Fortnite ele só conseguiu se sustentar da forma que ele se sustentou porque é um jogo que toda semana atualiza, toda semana muda coisas, toda semana traz coisa nova, e tem um sistema de Battle Pass que realmente funciona bem. Então, eu acho que muito do que o Fortnite é hoje, você deve se ficar aí, porque tem jogos que tu jogar e tu não tem vontade por conta do sistema de Battle Pass algumas vezes. Me torna até meio que um peito ruim, né, demais. O Reilo teve esse problema, né? A gente comentou semana passada. É, exatamente. E o Fortnite, pô, eu não continuei jogando porque eu teria outros jogos pra jogar e porque eu odiei o sistema de construção. Eu era, eu joguei muito Fortnite quando ele virou febre. Eu devo ter jogado umas 100 horas do título. Joguei demais. Ah, né? A gente acaba deixando alguns jogos elados, esses multiperts que você continua no tempo, aí são jogos que a gente não dá prioridade por conta do cronograma. Mas, muito interessante essa notícia, cara. Espero que dê certo nessa fãs que possivelmente é o caminho que ele vai ser indicado pra trabalhar. É um jogo que precisa um multiplayer bom, né, cara? Porque a história... E eles estão prometendo muito com esse projeto, né? Que vai ser um multiplayer com melhor narrativa, tipo, melhor lore por trás e tudo mais. que o mundo vai ser que o mundo vai ser... É, e é o talento deles, né? Então, eu tô curioso pra ver qual é o gênero. Será que é Battle Royale? Será que é estilo Escape from Tarkov? Será que é tradicional? Survival, quem sabe? Pois é. Então, imagina eles jogarem 20, 30 pessoas num mapa do Last of Us com zumbis e tu tendo que matar os outros caras e tendo que brinhar os zumbis. É, é, é tipo um modelo do Hunt Showdown também dá pra fazer. Tem várias ideias legais. Outra notícia da Sony, o Eric Williams foi fazer um spoiler cast. Ele é o, pra quem não sabe, o Eric Williams assumiu a direção do God of War. O Corey Barlog foi diretor do jogo de 2018 e aí falou que não queria ser diretor do segundo, queria deixar outro colega da empresa ser, porque eles têm uma política de cada God of War é um diretor do grupo ali deles que tá ali desde o início, digamos assim, pra mostrar que todos têm a identidade da empresa e todos dão suas ideias. Aí o Corey Barlog ficou só como diretor criativo e aí o diretor maioral, digamos assim, foi o esse Eric Williams e aí ele teve uma conversa com o Card of Fun essa semana e perguntaram pra ele sobre a questão que eles já tinham falado que não iam mais trabalhar em God of War e tal, na história do Kratos, na verdade, foi o que eles tinham falado. E aí perguntaram se ele tem algum algum sonho de desenvolvimento e ele falou que seria desenvolver um Castlevania. Aí eu parei pra pensar, cara, Castlevania tá uma franquia morta, a Sony Santa Mônica tá aí procurando o próximo jogo e a Konami não consegue fazer essa parceria acontecer. É surreal, é surreal. Uma das franquias mais tradicionais da história dos videogames tem o melhor estúdio do mundo falando ah, eu queria fazer esse jogo, eu queria poder fazer esse jogo, mas não é deles. Cadê a Konami, André? O que a Konami tá fazendo? Pelo amor de Deus. Cara, eu nem lembro sabe que a série do Castlevania é uma série que até eu esqueço que existe às vezes e tanto tempo faz que tá no sub-mundo. A Konami não consegue fazer a galera lembrar disso, cara. Nem pra fazer um remake, lançar alguma coisa? Não, eles lançaram uma coleção com três jogos que eram The Game Boy Advance ano passado, só. Mas é pouco, né? Uma franquia que antes era do nível de Mega Man, do nível de... Sei lá qual que eu posso citar desse tamanho, que não é. Não é tanto assim também. Do nível do Resident Evil. É, do nível do Resident Evil, era. Anos 90, nossa senhora, 2000 ainda era bem presente. É, mas é curioso de ver que um cara tão renomado, assim, com tanta história na indústria, enxerga a Castlevania como algo assim que é o sonho dele, cara. Imagina um dos caras mais criativos do mundo no ramo. Ele fala, não, meu sonho era fazer esse jogo. Ah, tu acha que a Konami tem um certo orgulho com aquela questão do Japão, né? Total. Não, e Castlevania nem é o pior dos... Nem é o maior dos males, né? O Metal Gear, Deus o livre, cara, não tem Metal Gear mais, cara, porque eles brigaram com o criador de Metal Gear, que é o Kojima, mandaram embora, ele fez o Death Stranding agora, né? E, tipo, é uma empresa que não faz nem sentido, eles fazem pachim com machim, que é aquelas máquinas que nem de... Como é que é o nome dos lugares de Las Vegas? Da aposta? Caça níquel? É, tipo, caça níquel. Máquina disso pra jogo eles fazem, sabe? É uma coisa sem noção. Mas... É, eu acho muito... Indevido ao preciosismo da Konami, dificilmente eles iam querer um jogo deles sendo produzido e sendo um sucesso por conta de uma empresa americana. Seria mais ou menos isso que eu acredito que eles pensam. Esse é o dilema que foi quebrado esse ano, que é o remake do Silent Hill 2, que é da Konami, tá sendo feito pelo estúdio que fez o The Medium, né? A Glover Team, que a gente comentou aqui. Então eles finalmente quebraram essa barreira. Mas quebraram com um estúdio ruim. Então... É complicado, parceiro. Mas se eles querem um parceiro japonês, deem Castelvânia pra From Software. Pronto. Tá, se a gente ficar falando que em Castelvânia a gente vai passar uma hora. Como é fácil, né? O cara tirar a conversa desses estúdios imaginando títulos. Acho que é a conversa que o cara mais se perde e não percebe imaginando se tal estúdio fizesse tal jogo. É, não. Se fosse fácil assim. A Volition... É Volition? Ou é Voalition? Não lembro. A Volition foi incorporada na Gearbox, André, que é o estúdio que fazia o Saints Row e fez o Saints Row desse ano. Tinha feito um jogo ruim ali em 2019, o Agents of Mayhem e eu cheguei a jogar. É bem ruim mesmo. Esse ano fez outro ruim. E aí agora fez o Saints Row que é isso aí que vocês viram mesmo. E aí a empresa mãe, digamos assim, falou, beleza, vocês tentaram, não deu certo. Acabou o estúdio de vocês. Acabou? Nós vamos pegar todos os funcionários e colocar dentro da Gearbox, que é o estúdio que faz Borderlands. E aí eu tenho comentários mais a fundo sobre isso na semana que vem, André, que é o nosso episódio de quem perdeu em 2022. Porque temos aí spoilers, dois incluídos nessa lista. Um foi incluído, um foi incorporado no outro. Dois estúdios que merecem uma salva de palma na orelha. Salva de palma na orelha. Mas, cara, não é tão surpreendente imaginar que eles vão sofrer algum volition, né, que você fala, eu acho. É, eu acho que é volition. Porque, cara, sério, o Santos Row, o 4, o 4, né, que saiu em 2013, foi o que eu... É, o 4 foi que saiu lá, é, saiu lá 10 anos atrás. Eu tinha jogado esse jogo e realmente era um jogo bem jogável, não é um jogo ruim, não é um jogo muito bom também, mas é um jogo bem jogável. E eu tava com uma certa expectativa pra esse Santos Row que saiu em 2012. Mas não nem, acabei nem conferindo, só por conta dos reviews negativos que teve, acabou, não valeu a pena o meu tempo. E, poxa, que vacilo os caras, né? É mais um exemplo de muito jogo pra jogar, é um jogo longo, se dão bater o ponto de corte, tchau. Basicamente, né? É, exatamente, exatamente. O Santos Row realmente queria dar uma cobertura e, olha aí, agora a desenvolvedora foi incorporada em outra. Vocês fizeram muito vacilo nesse título, galera. Tchau pra vocês. E é o segundo jogo seguido deles que é ruim, né? Então, acho que se fosse só esse, até daria mais uma chance. Mas o Agents of Mayhem é pior ainda que esse Saints Row, então, acontece. E o Battlefield 2042, André, tá na EA Play e também na Game Pass agora. Então, uma notícia que eu tinha trazido aqui, acho que foi, não lembro se foi semana passada, que o Battlefield 1 tava com 10 vezes mais players online do que o Battlefield 2042. O Battlefield 1, que saiu em 2016, não é nem o penúltimo, é o antepenúltimo. Tava com 10 vezes mais players. A galera pegou no pé nos 2042, né? É a discussão que a gente teve quando a gente jogou ele. Sim, teve problemas, podia ser muito mais, mas não é ruim. E se tivessem todos eles na Game Pass? Eu acho que o 5 e o 1 não estão, né? Os outros estão, só que esses números são da Steam. Isso que é assustador. Ah, tá. Eu ia perguntar qual que tu iria jogar hoje se tu fosse jogar um desses três aí. Eu jogaria o 2042 porque é o último. Eu ia falar que se o jogo tivesse melhor otimizado, talvez, eu até gostaria de ter vontade de jogar ele. Mas é uma pena, né, que ele tenha ficado dessa forma. É, mas respondendo a intenção da tua pergunta seria o 5. O 5 eu acho o melhor dos três. O 5, na minha opinião, é o melhor desde o Bad Company 2 lá de 2012. Muita gente não concorda. Eu acho o 5 melhor que o 1, que o 3, que o 4, que o 2042. E se o 5 tivesse mais pessoas ativas, aí sim que eu jogaria. Porque naquela semana lá tava tanto o 1 quanto o 5 com mais players que o 2042. E por muita diferença. Então eu jogaria o 5, tranquilo. Mas eu gosto de incentivar o mais novo, né? Ainda mais que nessa situação. Só que aí depende dos servidores, da qualidade e tal. Mas agora será... E aí era mais pra te perguntar sem a gente se estender muito. tu acha que isso é meio que um decreto de 2042. Não deu certo, vamos dar uma encerrada, como são rumores que eu já trouxe aqui no passado. Ou tu acha que é a chance dele dar uma ressurgida agora com o Game Pass? Não, acho que é difícil ressurgir, cara. Porque isso tá na pergunta que eu até fiz, né? Qual que tu jogaria? Eu acho que a galera que vai abrir ali a Game Pass hoje, que vai jogar um jogo online, não vai escolher pro 2042. Eu não sei se é uma pessoa que não tá conhecendo, não tá sabendo o que tá acontecendo com a DICE. E saiu o Warzone 2 agora, né? É grátis? É. É, então... Tá dominando o mundo. Overwatch também tá aí pra galera jogar? É grátis também. E ano que vem o Call of Duty em si, esse moderno Warfare 2, provavelmente vai estar na Game Pass, que vai ter se confirmado a compra da Microsoft, né? Pois é. É, então, olha, em que mundo que a DICE tá? A DICE tá mal, cara. Não vai reagir. O Battlefield 2043 não vai reagir. Não foi isso. Tanto é que os veteranos vazaram tudo, né? E tão fazendo aquele Arc Raiders, que nós comentamos nos jogos mais antecipados, né? Porque os veteranos da DICE falaram, ó, a EA aqui não tá legal, o Battlefield não tá 100%, vamos vazar. e aí tão fazendo um jogo novo e eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer. É, isso é bom, isso é bom. Mas, ó, eu acho que é uma jogada que teria que ter sido feita. Eles iam ter que botar na Game Pass em algum momento, então, poxa, coloca logo aí, deixa, estende um pouco mais a vida útil dele, né? É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que dificilmente é um jogo que vai conseguir ter uma proporção mais significante de pessoas jogando ou que vai repercutir mais. Eu acho que não. Acho que o Battlefield 2042 já tá seguindo o caminho aí pra ser enterrado, infelizmente, e aguardar o próximo título agora pra ver o que a DICE vai fazer, né, meu parceiro? É, eu também tô curioso pra ver, e eu acho que eles vão tentar dar uma acelerada, né? Que são rumores que eu trouxe aqui uma vez, mas nada confirmado de que eles estão por baixo dos panos acelerando o próximo Battlefield e tem poucas pessoas trabalhando nas atualizações de 2042. É, esse é o caminho, esse é o caminho. Algumas datas que foram anunciadas aí nos últimos dias, Tales of Symphonia Remaster vai sair 17 de fevereiro, é o segundo melhor Tales pra quem gosta dos RPGs japoneses bem tradicionais, aqueles bem clássicos, esse é de ação, devem, quem conhece a franquia Tales sabe se jogaria ou não, vai ser um remaster do que é um dos melhores dia 17 de fevereiro, Dragon Age Absolution, André, a série animada The Dragon Age vai sair 9 de dezembro já, daqui duas semanas, é, e aí o The Witcher Blood Origin, 25 de dezembro já, que é o spin-off da série Witcher, os caras não estão dando folga, como é que gravam tão rápido, como é que fazem as coisas tão rápido, o Cyberpunk saiu em setembro, tinha sido anunciado em abril, sei lá, que loucura, qual que tu preferes, qual que tu tá mais curioso pra assistir, o Dragon Age animado ou o spin-off The Witcher Live Action? É, olha o The Witcher, o The Witcher e o Cyberpunk também, eu quero conferir, eu comecei a ver o Cyberpunk, cara, vi o primeiro episódio, não vi mais, são episódios de 20 minutos, dá bem pra gente acompanhar aí no final do ano, janeiro, depois dos jogos do ano, é, janeiro, depois dos jogos do ano, dá pra nós assistir todos. É, depois que a gente gravar aí os podcasts, o jogo do ano, a gente pode dar uma acompanhada nessas séries aí, porque são séries bem interessantes, né, cara, o próprio Cyberpunk tá com uma rate bem boa, e são jogos aí, são séries de jogos que vale a pena dar uma acompanhada pra dar uma distraída e fazer alguns comentários aqui no podcast, dar uma interação legal com a galera. É, e essa Blood Orange tem uma provoca interessante, né, mas, como a gente já comentou aqui, a série The Witcher tá sendo nota 7, né, tá deixando a desejar, mas, vamos ver. as animadas geralmente são melhores, né, a The LoL, a The Castlevania, então a The Dragon Age me dá uma certa esperança, mas... Tudo que animado sai melhor, né, cara, impressionante. Tá, principalmente na Netflix ali. Os caras têm dificuldade de lidar com pessoas na direção algum do tipo. Não, e pega um ator horroroso, o que é o Visibir, cara, que louco, aquele é o pior ator que eu já vi num negócio que não é amador. Sem exagero, é o pior ator, cara, que eu já vi. É surreal aquele cara ter passado num teste pra estar na Netflix. No The Witcher ainda, uma série desse tamanho. Tá, louco. Enfim, a Remedy confirmou o contrato com a 505 e agora oficialmente existe um Control 2 que vai ser desenvolvido. Depois dos remakes de Max Payne, do Alan Wake 2, tudo mais, né. Mas, fico feliz, tu não gostou tanto do Control, né, mas eu acho o melhor jogo da Remedy e eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer porque o mistério por trás do mundo de Control é a minha parte favorita e saber que estão continuando é bem interessante. Cara, tu vai fazer eu jogar o Control 1 de novo, eu tô vendo que eu vou jogar de forma voluntária. Não, eu não vou fazer, pra mim o Control e o Jedi Fallen Order são dois jogos que eu não entendi muito assim, de tu não ter gostado, eu acho que foi mais uma falta de paciência tua na época, talvez algum momento ruim pra jogar, que eu acho que um dia vai te dar vontade, mas eu não vou insistir pra te jogar nenhum. é, tu tá falando tipo, ó parceiro, vacilo teu, eu não tenho terminado, mas os jogos são muito bons, quem tá perdendo é tu, é praticamente isso que tu tá falando pra mim. É, o Control eu acho bem melhor que o Fallen Order, por exemplo, só pra deixar claro, mas, e eu entendo mais o porquê que o André não gostou do Fallen Order, mas, é só o que o Control me surpreendeu mesmo, porque é um Max Payne atualizado, com coisa sobrenatural doidona. Muito massa. The Witcher 3 vai receber uma atualização, André, 14 de dezembro, pra PS5, Xbox Series e PC, que vai colocar ele na nova geração. Vai ser como se fosse uma nova versão, e aí pra quem tem ele no PC, é grátis, é incluído já. Muito bom, cara. Será que não cabe jogar de novo Witcher 3 aí em dezembro, que estamos com tempo sobrando? É, tá louco, não cabe em momento algum, infelizmente. Mas olha, cara, isso é ótimo, tem pessoas, eu tenho amigas, inclusive, que ficaram a jogar e nunca jogaram, e vai ser ótimo, né, ter essa, ter uma atualização gráfica, quem sabe, de performance, dinâmica, sei lá. É, tudo isso. E acho que, se não me engano, de gameplay também, vai ter, vai ter algumas coisinhas extras, talvez algum conteúdo, alguma coisa. É, interessante, interessante. Eu acho que o único, o único ponto aí, é, é nada, eu ia falar um ponto negativo, mas não é negativo do The Witcher, então, eu chamo quieto. É a duração, né, é a duração, é muito longo, e se tu não fizer tudo, o que tem de opcional, teu final é ruim, isso que eu não gosto. É, esse é um ponto, se tu não fizer os teus amigos, certo ali, no final, as pessoas importantes morrem. É tipo, tu quer virar em 30 horas? Ah, então, teu final é ruim, se tu quer, no final bom, joga 100. Eu ia dizer que, poxa, teria tantos jogos, que estão sendo lançados recentemente, jogos grandes, muito bons, que vale a pena jogar, e, algumas pessoas vão voltar a jogar The Witcher, mas The Witcher realmente é um jogo que eu acredito que todos têm que jogar. Quem não tem, né, quem vive no mundo aí de consoles, PC, é indispensável. Então, é ótimo aí que tem essa atualização, porque eu tenho amigos que não jogaram, tá, eu cinco por eles, você fala, parceiro, joga esse jogo, os caras, às vezes, não jogam, porque ficam esperando o tempo certo. Imagina um Blood and Wine, rodando num PS5, naquele lugar lá, com a cheia de cores, 4K, 4K, SSD, aquilo. Mas o Witcher 3, tá no tier S, da história dos videogames, todo mundo tem que jogar, nem que seja um pouco. Eu ficaria muito feliz, se eles dessem alguma mexida, na movimentação do Geraldo, cara. Eu acho que é uma pior movimentação que existe, mas aí teria que mexer muita coisa da parte... Eu concordo. A parte interna do jogo, sabe, porque o Geraldo, ele simplesmente não liga pra relevo. O relevo, assim, ele vai reto em tudo. É muito bizarro. Lembrando que a CD Projekt é um estúdio indie, na regra, né? Na regra, na regra. É, mas se ele começar a falar de Witcher 3, eu ia não treinar nunca, né? Vamos seguir, vamos seguir. A última notícia, então, Dead Island 2 adiado pra abril. Esse eu deixo pra ti. Eu não tenho interesse nenhum. Começou os adiamentos da Dead Island 2. O Dead Island 1 foi muito adiado. Não, o 2 já foi adiado. Não, é que o 2 foi colocado num caixão, como se fosse morto, e ressuscitou, né? Do nada. O 1 foi adiado só umas 18 vezes. Mas enfim. Nossa, o 1 foi demais. Cara, chega até a ser bizonho, né, de comentar a respeito dos prazos. Mas olha, pode que o Dead Island 2 ainda vai ser adiado mais vezes, cara. Acho que é só o primeiro adiamento. Sabe o que que... Deixa eu fazer um contraponto. Ele tava em fevereiro. Eles não iam vender nada. Ali é muita concorrência. Eles foram pra abril, que é um mes light. Eu acho que é isso. Tu acha que os caras já finalizaram o game? Eu acho que ele tá encaminhado. Eu acho que ele vai lançar com bugs, não importa se eles adiarem, vai lançar com bugs, porque é um estúdio que não tem capacidade de fazer um jogo 100%. Tá certo, tá certo. E daí ficar adiando demais acaba segurando o retorno do orçamento dele, da receita e tal. E se eles lançassem em fevereiro concorre com o Hogwarts, com... A gente já fez, já falou várias vezes aqui o que tem em fevereiro, já nem lembro mais, né? Mas em abril, a princípio, por enquanto, só tem o Diablo 4, que ainda não é confirmado. É report. É daí ficar um mês melhor, né, pra sair, realmente. Eu só explico, cara, eu queria que eles não saísse contando os bugs que nem um, porque um, quando saiu, ele tava quase que injogável, sabe? É, eu acho que não vai ser tanto assim, mas eu acho que vai ter. A galera teve que esperar aí uns três meses até os caras fazerem ali uns patch que deixassem o jogo mais jogável, porque era muito bug, nossa senhora, nível fail-out, assim, ó. Os fail-outs todos quando lançaram estavam terríveis, impressionante. Mas é só isso que eu queria que eles fizessem com adiamentos, mas como tu disse, a empresa que tem pouco orçamento acaba sendo muito prejudicial segurar o jogo por conta da receita deles, então, é bom ver o que pensa aí. O pior não é nem o orçamento menor, é o orçamento mediano que a empresa mãe deles acha que é alto, porque não entende de games. Esse é o problema de todas as empresas que estão dentro da 2K, dentro da Embracer, dentro da... Como é que é o nome da empresa chinesa aquela? Aquela... da Tencent... A Tencent até está indo bem ultimamente, mas tipo, quando a empresa... Tem uma empresa que é dona de várias medianas embaixo, ela acha que as medianas embaixo conseguem fazer um Last of Us com 50 pessoas, em vez de 400. Esse é o problema. Não é nem... Quando o estúdio é indie e sabe que é indie, a gente tem títulos como Inside, Weird West, o que mais que eu posso citar aqui? Stray, que... Não, a gente não vai colocar essas mecânicas profundas, a gente não tem condições. E aí, quando tenta ser um jogo aberto, open world, com 50... Daí que dá merda. Elix, Dead Island, esses jogos aí. É verdade. Ótimo ponto que tu mencionou. É exatamente isso que eu acredito que acontece, que deve acontecer realmente. Mas é um jogo que eu quero conferir, sabe? O Dead Island 2, como se eu, eu quero dar uma conferida nele. Eu estou curioso para que tu jogue e que ele surpreenda. O último exemplo que eu vou dar é o que aconteceria com o Google, que o Google quis criar a Stray. Ah, vamos montar um estúdio e vamos lançar nossos próprios jogos. Um ano depois, opa, cancelamos, a gente viu que é muito difícil fazer jogo. Não sabiam o terreno em que eles estavam caminhando, a ingenuidade dos caras. Isso é o que mais acontece. Mas, enfim, essas eram as notícias da semana. Agora vamos voltar para a nossa discussão sobre games. E aí, antes de tu falar do Uncharted, que tu terminou Last Legacy, né André? Pela primeira vez. Vamos fazer mais um, digamos, um arremate de preparações jogos do ano. O que que falta comentar aqui, o que que falta levantar. E aí, eu queria comentar de três jogos que eu dei uma conferida. O Sonic Frontiers, eu joguei por uma hora, um pouco mais. O Splatoon 3, eu joguei por umas quatro, cinco horas. E o Live Alive Remake, eu joguei duas campanhas das oito, que tem, da versão remake, como eu comentei no início, eu joguei já o original. E aí, eu ia destacar rapidinho, mas antes, se tu quiser aprofundar um pouco mais no Mount & Blade 2, ou o que que tu me diz? O que mais que tá jogando? O que mais que sobrou, talvez? É, pois é, o Mount & Blade 2, eu joguei pouco, cara, não joguei o suficiente, passei um pouco mais no tutorial. Eu tenho jogado ele quando sobra tempo, mas não tem sobrado muito tempo. eu tô terminando de deserar o Ground também, que é um jogo que eu quero terminar ele, e eu tô, eu e meu amigo, a gente tá realmente muito próximo do fim, Guilherme, do Ground. Sabe? O cara percebe que faltam pelo menos umas três horas ali que tu termina, é um jogo que eu quero terminar até janeiro. Mas vamos falar rapidinho do Mount & Blade 2, cara, que jogo que me surpreendeu, sabe? Eu falei que ia, né? Eu falava, desse jogo, vai te surpreender, não subestima. porque, olha, tu começa, vou tentar falar uns dez minutos aqui, talvez menos, só pra ter aqui o nosso comentário do game. O Mount & Blade 2, ele começa de um jeito que tu percebe que é um jogo grandioso. Sabe quando tu abre a tela de personalizar o personagem e ali tu percebe que o jogo é bem profundo, com várias coisas que tu pode mexer e a forma com que tu vai colocando ali os teus skills iniciais, né? Pra escolher qual que vai ser a tua preferência, debilidade, o jogo já começa bem, porque ele cita onde que você nasceu? Daí tu escorado, nasci no castelo, nasci no meio da fazenda. Isso é legal, cara, eu adoro isso. Aí depois ele pergunta, quando você era criança, um coelho fugiu, o que que você fez? Você falou com os seus pais, você foi atrás dele e recuperou? Ah, quando tu era adolescente, invadiram a tua casa, o que que tu fez? Tu conversou com os ladrão, tu tentou interagir, tu lutou com eles, tu matou eles com arco e flecha, tu matou eles com espada, com machado? Ah, sabe, o jogo começa assim, daí ali tu já sabe mais ou menos o que que tu vai ser, teu personagem vai ser. E é bem interessante, porque na história do jogo é um império enorme, esse império vai arruína, o império acaba quebrando, e vários pequenos feudos, pequenos micro impérios ali, da fragmentação do império principal, surgem. E daí tu tá no mapa com vários tipos de bandeiras ali, de reinos. e daí tu tem o teu reino, e é o mundo vivo, que tu vai interagindo, indo de uma cidade pra outra, cada cidade tem os NPCs que podem conversar, e tu, cara, é um RPG bem profundo nesse ponto aí, de fazer as coisas e ir no canto outro, é bem profundo a questão de comércio, tu pode ficar rico só, indo de uma cidade a outra, comercializando coisa, mas aí tem alguns pontos que são negativos, sabe, Guilherme, que eu já consegui perceber apenas as primeiras horas. Tipo, o jogo, ele faz um pouco de tudo do que leva ao tema RPG. Ele tem um pouco de tudo. Realmente, impressionante, ele conseguiu juntar bastante coisa. Tanto é, na parte que tu vai se deslocar, que tu desloca o teu personagem na parte superior do mapa, como se fosse uma câmera isométrica ali, e é bem interessante o mapa, é bem desenvolvido o mapa, é um mapa mal feito, é bem desenvolvido a parte que tu vai viajando ali com o personagem na câmera isométrica. E ele entra em combate quando aparece algum saqueador ou quando tu quer entrar em combate com alguém. E o combate, ele não é tão bom, sabe? Sabe aqueles... É, ele é limitado, né? Tem um jogo da Ubisoft, que eu não vou lembrar o nome, que ele... Era proposta de fazer combates com samurai, com guerreiro e coisa errada. Ah, o For Honor? Isso, For Honor. Eu lembro que o combate do For Honor, quando lançou um, ele era bem bizonho, a questão de registrar o hit, registrava errado, às vezes tu não acertava e contava, às vezes tu não acertava e levava golpes. É uma... Sabe, esses problemas aí de jogo da espada, o Modern Blade tem demais. Cara, é muito chato às vezes tu tá cavalgando, te atirar com arte e flecha, tu tem que ter uma habilidade surreal pra tipo combate corpo a corpo, tu tem que ter uma habilidade bem grande com espada, tu tem que aprender bem ali os comandos, como funciona. E nessa é a parte que eu tô tendo dificuldade. Eu acabei não progredindo mais, porque eu comecei a morrer muito. quando tu morre, tu vira... Curioso, né? No último time, quando tu morre, não dá game over. E tu vira refém dos caras que tu perdeu. Aí tu... Saqueadores te levam lá pra aquele momento dele, tu vira refém e tu tem que fugir daí. É interessante. É um detalhe legal. E... E é mais ou menos isso, cara. Agora, eu acredito que... Como o jogo é... Como eu disse, o jogo é muito profundo porque é o seguinte, eu percebi, nessas poucas horas que eu joguei, que é possível tu criar o teu próprio feudo. Isso, isso. É isso que eu te falava no sentido de se tu tivesse tempo livre infinito, isso podia ser teu novo Skyrim. Porque depois vira estratégia com o RPG. Cara, depois fica um fantástico. Eu imagino que fique, né? Porque no começo, cada batalha, é tu que vai na frente, é tu que tem que matar os caras e tal, mas tu pode comprar ou construir, sei lá como, o teu próprio feudo, ter o teu próprio exército, ter a tua insígna, ter o teu reino, e daí tu sai cavalgando com muitas pessoas e daí tu pode ficar atrás comandando os caras na batalha. E deve ser do caralho, cara. Essa é a melhor coisa, é tipo, tu tem um exército de 200, vai enfrentar 250 e tu é só o teu carinha no meio da guerra. É, olha, eu quero chegar nesse ponto no game, mas olha, eu acho que vai aí umas 40 horas, 30 horas, bem trabalhada pra chegar no nível que isso comece a acontecer. E eu acho que a jornada até chegar lá, ela também tem que ser prazerosa, mas pra mim não foi nessas horas que eu joguei. Eu só me incomodei, eu só morri, sabe, eu não consegui progredir em nada, então eu vou precisar retornar um pouco, pensar melhor, criar uma estratégia, como eu vou me tornar uma pessoa importante nesse mundo, conseguir dinheiro, mais seguidores, o jogo ir se desenvolvendo, porque é um jogo realmente profundo, que quem curte essa temática, eu acho que que é um jogo muito cheio assim, aqui, poxa, vale a pena quem gosta desses estilos que eu citei. Eu joguei na época o Mountain Blade 1, eu joguei por talvez umas 8 horas, eu diria, e eu tinha um exército de 50, 60 pessoas já no final, sabe, daí eu perdi uma guerra e pensei, tá, checa, demorreu todo mundo, mas é um jogo muito massa, essa profundidade aí, não sei se tem outro jogo igual o Mountain Blade, na indústria dos games, mas eu ouvi comentários mesmo de que o 2 decepcionou no capricho, então, é... É questão de capricho, perfeito, porque o esqueleto dele em si é um esqueleto de um jogo nota 10, sabe, o que eles conseguiram colocar no jogo é um jogo nota 10, o esqueleto dele, só que quando tu vai fazer as coisas práticas, ali tem um desgargal, tem uns problemas, tipo, tu chega na cidade e 99% das pessoas que estão lá dos NPCs e tu não interage, é só conversa, tipo, oi, aqui você é, oi, eu sou um fazendeiro e nada mais, aí tem duas pessoas ali, uma, duas que tu consegue interagir, e se tu for procurar elas no dedo, caminhando, tu não acha nunca, mas aí o jogo lhe dá algumas opções, e quando tu entra numa cidade, tu já ir falar direto com aquela pessoa, algo do tipo, então, falta alguns caprichos pra tornar ele mais imersivo, questão do combate, algumas coisinhas gráficas, ali, tem uns problemas, o jogo é muito bonito, é surpreendente como ele tá bonito, sabe, isso é algo bem interessante, mas ele falta, falta caprichar aí alguns pontos, mas ainda assim é um jogo muito bom, é um jogo que eu, eu não vou parar de jogar, talvez aí em janeiro, fevereiro, mês adiante aí, em 2013, eu siga jogando e faço uma cobertura completa, talvez. é interessante, mas eu acho que ele sofre um pouco, porque o 1 era considerado um dos melhores jogos da história, dos RPGs de PC, e aí tem essas decepções com o capricho do 2, é meio complicado pra ele se sustentar. Mas algum jogo que tu acha que tem que avisar, digamos assim, a galera, André, antes de nós continuar nossas discussões, eu acho que os pontos importantes é spoilers ao decorrer de dezembro pra God of War, Horizon, Elder Ring, nas premiações que vocês vão ouvir não só aqui, mas em outros canais também, né? E aí eu queria até perguntar, pelo que tu tá vendo do Devil in Me até agora, e do Monkey Island, se tu tivesse que falar um dos dois que a galera tem que jogar, tu acha que tem, seria o Monkey Island? Tu acha que o Weird West estaria na frente de um deles? Como é que tá essa dinâmica? Olha, eu acho que o Weird West vai ter que nos dois, mas por motivos diferentes. Eu acho que o Weird West é o jogo que tu mais consegue tirar aquele proveito bom quando tu faz uma mescla de o quanto de prazer tu vai ter jogando no gameplay, nas interações da história, porque o Weird West é o que é melhor junto com tudo isso. Mas em questão só da história? Em questão só da história, o Weird West ainda é muito bom, mas daí é o Monkey Island disparado, cara. É mais essa dinâmica que eu tô tentando pensar, porque... Só que o Monkey não tem gameplay, tu não vai sair dando tiro na cabeça. Sim, sim, sim. É, mas é que daí não seria necessário dar spoiler do Weird West se não é só a história o principal, né? É, é, exato, exato. A história do Weird West é muito boa, mas o parte do combate dele, a parte das armas, da interação com personagens também funciona muito bem. e o Devil in me, meu parceiro, cara, que jogo que tá me surpreendendo aí. É um jogo que tem problemas gravíssimos aí pela proposta ali. É, eu tô assistindo o Devil in me pra poder comentar com o André caso ele ache necessário argumentar pra alguma coisa. É, olha, eu acho que vale a pena mais assistir do que jogar, talvez. Talvez, talvez. Eu tô quase no fim dele e é um jogo que tá me surpreendendo porque o quanto que eles inovaram nessa série do Dark Pictures, cara. O Devil in me é o quarto título, né, se não me engano? É, o quarto. E é uma coisa que eu sempre comentei, eu joguei todos, desde o primeiro do Man of Me, eu joguei todos e é impressionante pra acompanhar o quanto eles estão progredindo de um título pro outro. Eu já fiz esse comentário quando eu fiz o review do 3 e o 3 foi melhor que o 2, o 2 foi melhor que o 1 e o 4 é melhor que... Não dá pra dizer que é melhor porque daí tu vai envolver muito a parte da história e tal e do 3 eu realmente curti mais por enquanto. Vamos ver o final do quarto, mas enfim. Só que o 4 me trouxe coisas novas de gameplay, cara, que os outros não tinham, que eu achei muito bom. Sem dar spoiler aqui, mas no 4 tu pode sair caminhando, correndo, escalar coisa, pular. Tu tem uma liberdade de exploração muito maior e com isso, tu acaba ficando cagado que a qualquer momento pode dar uma merda. Porque nos outros era meio que previsível o momento que o problema fosse acontecer. Porque tu não tinha muita liberdade de escolha. Tu ia indo e tu ia sabendo mais ou menos quando que ia dar susto e coisa e tal. O Dewey não, eles conseguiram dar uma quebrada nisso. Eu acho que eles estão certos, Guilherme. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse aí desses jogos que tu vai explorando e tem muita narrativa e decisões. Eu acho que é fundamental tu ter alguma certa liberdade de gameplay pra fazer com que tu se sinta mais preenchido naquele mundo. Eu gosto muito da premissa do Dewey Me, que é, tem uma certa inspiração em jogos mortais também, né? Então, gostei muito disso. E a forma com que eles começaram ali, o prólogo do jogo da intro, tu chega, resumindo assim a história do jogo, tu chega num hotel no ano do século XIX, daí esse hotel ele pertence a um cara que é um serial killer. Ele mata as pessoas que ficam no hotel. É surreal, matou centenas de pessoas. E 100, 150 anos depois, agora no mundo atual, chega um grupo de jornalistas pra fazer uma reportagem naquele hotel. só que eles não sabiam que aparentemente aquele proprietário antigo era possuído por um demônio. E daí é o Dewey Me, o demônio no cara, o demônio tá no hotel aparentemente, não é no cara, é no hotel. E o cara é só um fantoche que fazia as barbaridades lá. Mas seria mais ou menos isso a história, daí tu é um grupo de jornalistas que tá tentando fazer uma reportagem num hotel bem assombrado. Mas na nossa perspectiva que tu acha que vai ser um jogo que a galera vai ter que jogar pra se preparar pra discussões de premiações e spoilers. Porque pelo que eu tô vendo é o argumento do se tu gosta é mais do mesmo. É um pouquinho melhor talvez, mas não é aquela coisa de por exemplo, ó galera, esse é um jogo que todo mundo tem que conferir. Tipo, que vai tá no top 10, que vai concorrer melhor história. Eu ainda não enxergo isso. É, eu também não enxergo. Eu concordo contigo. Eu não enxergo as outras categorias se tu for fazer uma análise mais pragmática as outras elas acabam ganhando o Devil Mays. Ele é um jogo que é bonzinho de certo modo só que ele ainda tá muito abaixo, né cara? Esses jogos da Supermassive eu não imagino um mundo que eles vão superar a nota 8 no melhor dos casos até que eles me provem o contrário. Que eles, sei lá, melhorem o talento da escrita do dia pra noite ou contratem mais 50 pessoas pra melhorar as animações. Tem muita coisinha assim que limita. Que estraga. É bem complicado. Os diálogos são bizarros. Tem uns diálogos do jogo que tu fica... Tem alguns muito bons e uns que não são falas de pessoas normais também, né? Isso que é complicado. Sim, eles colocam umas falas muito genéricas em alguns casos que nunca uma pessoa vai dizer aquilo. Sabe? Daí tu tá num clima de tensão ali, um bicho tentando cometer o rabo e o cara solta um diálogo sem sentido nenhum. Poxa, né? Ah, eu tô no videogame. É complicado. Isso que é complicado. É a quebra da imersão pra... Ah, é isso aqui. É um jogo escrito pela Supermassive. Não é um evento real. E por outro lado, Monkey Island faz isso muito bem, né, meu camarada? É, não. Daí sim. Aí é o ápice do como escrever sabendo o que é um videogame. Cara, os diálogos do Monkey Island são um dos melhores que eu já vi nesse tipo. é incrível. Tu tá conversando com as pessoas e daí tu começa a dar uma risada besta. Porque o roteirista ele consegue fazer tu rir de umas coisas que tu nem imagina que vai ter graça. Eu tô logo pra jogar Monkey Island logo, cara. Então, olha, respondendo a tua pergunta, Guilherme, eu acho que desses três aí que a gente tá citando, se a galera tivesse que acompanhar um dos três, Monkey Island e joguem Monkey Island. Tentem dar uma chance. Não precisa jogar os anteriores. No próprio Monkey Island os caras já vão explicando como que eram os outros jogos, como que foi as aventuras anteriores do nosso querido amigo. E... Como é que é o nome dele? O Erwin? Não consigo pronunciar o nome do cara. Do qual? Do criador original? Não, do personagem do Monkey Island. Como é que é o nome dele? Ah, o Tripwood. Eu tenho que cuidar com a pronunciar o... Ah, Guybrush Tripwood. Isso. E só os caras falando o nome dele já é engraçado durante o jogo. É um jogo que... Eu acho que é o que mais merece desses três. A galera dá uma acompanhada seguido pelo Weird West. Eu deixaria a série aí do Dark Pictures pra quem acompanha, pra quem gosta mais desses jogos. Estilo The Query, estilo As Dusk Fouls. Daí sim, é um jogo que eu acredito que tem que ser jogado porque ele traz umas mecânicas bem legais de gameplay. Citar alguns aqui rapidinho que eu fiz vídeo, nunca comentei no podcast, mas que podem aparecer em situações distintas, digamos assim. O Kirby é o melhor Kirby que a Nintendo já fez e vai estar em alguns top 10 aí pela internet. Aqui, pra nós, ele vai ficar naquela... Ele vai passar pro segundo dia, ele vai estar naquele top 25, sabe? Mas eu não vejo top 10. Mas eu acho que é um jogo que mais pessoas deveriam dar uma conferida. O problema é o preço. Jogos da Nintendo é sempre complicado. 300 reais, né? Pro Brasil. E aí, tem o Metal Hell Singer, que é um jogo que me surpreendeu e eu pretendo indicar ele pra melhor gameplay, melhor trilha sonora. Então, pra quem gosta de Doom e aí consegue imaginar um Doom que também é Guitar Hero, porque tu tem que dar o tiro no ritmo da música, Metal Hell Singer me surpreendeu muito. Eu achei que não ia dar certo essa ideia. E deu muito certo. Muito bom. O Metal Hell 5, eu tenho uma pergunta só. Analisando só o gameplay, que nota que tu dá? 9. 9? Muito bom. Eu esperava um 9 e um 10 pelo que eles mostraram no vídeo anúncio lá e realmente parece que a coisa é mais prazerosa. Eu acho que ele é um jogo com gameplay, tria sonora, nota 9 e todo o resto 6, 7. Mas o resto não é o foco, né? É, o foco dos caras é o gameplay, né? O foco é a gameplay e a trilha sonora. Então, mas o problema é que, tipo, a história é boa até. Tipo, faz o seu serviço. É, não tá certo. Só que o final deu uma estragada e o jogo poderia ter, tipo, não encerrou, digamos assim, o final não encerrou a jornada e, sei lá, podia ter mais repetição. Os bosses são repetidos, é sempre o mesmo inimigo na luta contra o boss, só muda o estilo da luta em si, o design é sempre o mesmo, os inimigos mudam um pouco. Tem várias questõezinhas, assim, que vão acumulando e puxam esse 9 pra baixo, que no final das contas eu dei 8, né, no vídeo, mas é candidato a melhor gameplay, melhor trilha, não sei se ganha, trilha sonora não ganha, gameplay não sei, eu acho que não. também, mas vai estar nessas categorias e aí o top 10 eu já acho que não, mas ele está indicado, o Game Awards, ele é sonora, aqui vai estar em duas categorias, eu acho que passa para o nosso segundo dia também, do top 25 e o terceiro que eu quero citar que esse sim, esse aqui é, pelo amor de Deus, galera, joguem, Vampire Survivors, esse jogo, esse jogo é difícil de explicar, é só tu jogando e aí tu joga uma hora e pensa, ah tá, não, ele é legalzinho, tu vai jogar duas horas, ah não, entendi por que a galera, não, não confie no seu subconsciente, jogue por 10 horas, aí tu vai entender o que que é o vício desse jogo, esse também concorre a melhor gameplay, mas esse não é tanto por categorias, esse pra mim concorre a melhor surpresa e a top 10. Olha, é bom que tu lembrou, eu não tinha notado na minha lista, esse eu tenho que dar uma conferida aí, cara. Esse tá na Game Pass, inclusive o Metal Hellsinger tá na Game Pass e o Vampire Survivors tá na Game Pass, eu acho que desses três que eu citei, essa é a desvantagem do Kirby, que fica em último, por causa do preço. Eu acho que eu tenho que jogar o Metal Hellsinger? Não, não. Eu acho que daí tu vai dar uma ouvida depois, na semana da gravação tu dá uma ouvida na trilha sonora do Metal Hellsinger pra comparar, mas porque eu acho que esse ano, como eu falei no começo, eu acho que esse ano tá bem fraco de trilhas sonoras, mas mesmo assim eu acho que tem várias que merecem ser indicadas, só não tem uma nível Final Fantasy, nível, como é que é o nome do joguinho do Colorir? Chicory, não tem nenhuma desse nível, mas todas merecem ser indicada. Pessoas argumentariam que Elden Ring e o God of War estão nesse nível, eu acho que essas duas trilhas tiveram algum certo probleminha de volume, porque muitas vezes eu queria ouvir a trilha sonora, não tô ouvindo, deveria ser mais destacada, mas enfim, esse a gente vai discutir lá. E aí, André, eu tenho três títulos que eu não conferi, não tinha jogado antes, não fiz vídeo e não comentei em lugar nenhum, então vai ser aqui a primeira vez, vai ser rapidinho. Sonic Frontiers, eles tentaram fazer o que o Zelda, Breath of the Wild fez com a franquia Zelda e agora Elden Ring fez com os jogos Souls no Sonic, fazer um mundo aberto, cheio de coisa, sem tanta direção assim, cheio de coisa do caminho, só que na execução, em vez de ser nota 10, igual o Zelda e Elden Ring, é nota 7. É ok, é um dos melhores Sonics 3D que tem, mas é um barra baixa, não tem muita exigência a falar, não, é um dos melhores Sonics 3D, ah tá, grande coisa, né, mas ok, bem executado, não está indicado em nada no Game Awards, não vai ser indicado nada aqui, é aquela coisa de, quem é fã de Sonic vai se divertir muito mais do que a nota dele indicaria, mas é um jogo limitado em vários quesitos. Aí o Splatoon 3 é uma dinâmica bem curiosa, porque na minha concepção o Splatoon 3 é melhor que o 2, mas Splatoon é um daqueles exemplos que acho que o 1 nunca vai ser superado, porque a coisa mais mágica foi a ideia, a ideia da Nintendo ter um jogo de tiro que aí eles atiram tinta e tem multiplayer e campanha e uns modos bizarros, diferentes, criativos, a palavra que define o que era o Splatoon 1 em 2015 é refrescante, ele foi um refresco para a indústria dos games, é uma coisa, aquela coisa assim, meu Deus, uma coisa 100% nova que ninguém nem imaginava nada bem perto disso, isso é um mérito, então apesar de que o 3 talvez seja o melhor Splatoon se analisar tecnicamente, nunca vai superar um, e eu não jogo o suficiente, tipo, não jogo ele multiplayer e tudo mais, e isso vai impedir que ele brigue aqui por algum top 10, mas vai ter lugares aí que vai brigar, e eu acho que é um jogo que tem um estilo fantástico, porém, já é a terceira vez que é esse mesmo estilo, então é outra limitação, então o problema do Splatoon 3 é o 3 ali, se fosse o primeiro, perdeu a inovação, né? É, tipo, se fosse a primeira vez que o Splatoon tivesse sido lançado, ele estaria no top 10, sem dúvida, melhor estilo, ganharia melhor estilo, e concorreria melhor a trilha sonora, mas é que, apesar de ser um aprimoramento dentro dos dois exteriores, já está sendo mais do mesmo, apesar de que eu enxergo muitas coisas, que eu aceitaria um argumento do porquê que ele é o melhor da franquia, e é o jogo mais bem vendido na estreia, na história do Japão, né? O jogo foi lançado mês passado, e 5 milhões de pessoas já compraram ele no Japão, que é um país que tem 120 milhões de habitantes, ou seja, se tu parar a pessoa na rua, a cada 20, uma joga Splatoon, tu tá louco, cara? É absurdo o sucesso, mas, né? É uma, vai ficar, vai acabar sendo um pouco injustiçado aqui, mas eu tenho meus argumentos porquê também, então, no fim fica no 0x0. E aí eu dei uma conferida no remake do Live Alive, né? Como eu falei, eu preferi jogar o original do que o remake, e é um RPG, pra quem gosta de RPG japonês clássico, é um RPG fantástico, cara. É tipo, a nota 9 que eu dei pro original se sustenta pro remake, se for a primeira vez que tu vai jogar. O problema é, sendo um remake, onde é que ele vai entrar aqui nas listas? Talvez ele deveria concorrer a melhor trilha sonora, talvez ele deveria entrar no top 10, mas, é só o que foi feito em 95, mais bonito. Como é que tu lida com essa dinâmica, André? É, olha, nós já comentamos isso que de certos modos, em alguns outros jogos, ele já tem a oportunidade de concorrer em 95, né, meu camarada? A gente vai estar injusto colocando jogos de remake. A diferença é que em 95 ele só saiu no Japão, então ele tecnicamente tá sendo lançado pela primeira vez nas Américas aqui. Então ele pode ser uma exceção, né, nossa régua? Esqueci de dar, o principal detalhe foi o que eu esqueci de dar. O principal detalhe é que ele não teve oportunidade de concorrer, então... Essa é a grande exceção, que tipo, diferente do Nier, ano passado, o Live Alive é um remake mesmo, não é meio remaster e tem várias coisas novas que não existiam como mapa e tudo mais e é a primeira vez em inglês que ele é lançado. Eu joguei tradução de fãs e tudo mais. Enfim. Eu imagino então que ele deveria ter oportunidade de ser indicado, né, tu não acha? Não, ele vai ser indicado. O meu... O argumento que talvez seja a minha conclusão lá em janeiro é que eu vou falar... Eu vou dar essa desculpa pra cortar ele de que ele é um remake. É, mas não sei, né, cara? Se ele não tem oportunidade de concorrer, a gente talvez não pudesse tirar ele por seu remake. Eu tô curioso pra ver, cara. É assim, ó. Se fosse top 15, eu cravaria que ele vai estar na nossa lista. O problema é que ali no critério de desempate pelos 19º e 8º lugar, eu imagino que o argumento ser remake vai aparecer, entende? Vai ser um ponto que vai pesar na balança, né? É, talvez até eu poderia jogar ele contigo, tipo, contigo uma hora ou compartilho a tela ou se tu viesse aqui, jogo por uma hora, assim, pra te mostrar, só pra te ver, mais ou menos, porque é um suco de criatividade. Tanto Splatoon quanto Live Alive, assim, se eu fosse fazer talvez top 10 jogos mais criativos da história, eu não consigo pensar em outro top 2, senão esses dois. Eu teria que parar pra pensar um pouco mais. Interessante, hein? E como ele tá bonito, cara, o remake, eu tô vendo aqui um vídeo lá. O jogo de luz no pixel, né? Aham, é. O jogo de luz, a iluminação, cara, o contraste de cores, muito bom. O remake de Dragon Quest 3 vai ser nesse estilo visual. Muito bom, cara. Muito bom. Tem vídeos comparativos aí no YouTube do clássico pro remake. É, o clássico era bem feinho, né? Saiu no mesmo ano de Chrono Trigger e nem se compara com Chrono Trigger. Mas era muito bom também. O fundo do remake parece que é um fundo no jogo do Triple A, né? Quando eles colocam aquela iluminação. Realmente ficou bem bacana, bem bacana mesmo. Sim. E aí, a última questão de jogos do ano, André, eu queria até perguntar. Coffee Dutch, Warzone 2. Será que teria algum interesse de nós jogar uma partida? E o Overwatch 2? Acho que vai baixar e jogar alguma partida. Como é que tá esses títulos? Overwatch, Overwatch 2, nós temos que jogar junto. É, o Overwatch 2 vai tá aqui. Tipo, vai tá brigando aqui. Porque é um... Cara, eu... Pra te ter noção, ontem eu tava nas últimas duas horas de God of War e eu fiquei tentado a não terminar e ir jogar Overwatch 2 que estavam me chamando. Esse é o nível de qualidade que eu enxergo no Overwatch. E o Coffee Dutch seria mais pra concorrer design de áudio, multiplayer, mas a gente não é fã, né? Cara, eu até jogaria o COD, mas eu não faço questão. Eu preferiria muito mais investir todo o tempo no Overwatch 2. Se eu fosse ter que dividir entre COD e Overwatch, eu prefiro... O tempo que eu investir em COD, eu prefiro continuar jogando no Overwatch 2. Sabe, eu... Agora aí, talvez, na próxima semana aí, semana... começa no dia 28, eu vou ter jogado de forma significante se joga o God of War e queira dar uma relaxada dentro do game, daí vai ser o momento do Overwatch 2, Tartaruga Ninja, né? Esse tipo de jogo aí que eu tenho que jogar pra dar uma complementada. Então, acho que talvez dê pra fazer uma mescla aí com esses títulos. É, eu acho que é por aí mesmo. Mas era isso de jogos do ano aí, os últimos detalhes antes de nós começar a ir mais a fundo. Como eu falei, de agora até o início de janeiro não tem mais cronograma. Não sei quando as coisas vão ser postadas, não sei. vai ter uma chuva de reviews, vai ter spoiler cast e God of War. Tô curioso pra ver o que o André vai achar do Horizon, vai que ele gosta o suficiente pra terminar. Na minha opinião, é um jogo nesse patamar de que a pessoa, ah, vou dar uma conferida, opa, não, é diferenciado, eu vou jogar tudo. E aí a gente vai fazendo o que der, vai ter review de Monkey Island, Devil in Me, talvez eu jogue o New Tales os Thunder Borderlands, tem o A Plague Tale, tudo isso aí vai sendo jogado. E aí, se precisar, a gente faz mais uma sessão dessas relembrando a galera do que talvez devam jogar ou não antes das premiações. E aí pra nós fechar, eu quero saber, o que que tu achou do Uncharted, The Lost Legacy? Eu lembro que eu te falei pra te analisar a seguinte perspectiva de ser o Uncharted que menos comete erros, porque o level design não tem defeito, o único problema é que ele não é tão marcante por ser um spin-off. A tua conclusão é mais ou menos isso? Como é que tá? Olha, eu me surpreendi, sabe, com esse game, porque, vamos lá, pra começar, não parece que é uma expansão, tá? É, não, não é expansão, é spin-off. Eu não chamaria da expansão, porque tu não precisa do 4 instalado pra jogar o The Lost Legacy. Ah, tá, tá, tá certo, tá certo. Eu imaginei que ele fosse só uma expansão ali que eles lançaram depois do 4 ali, mas, cara, eu me surpreendi de certo modo com o jogo, mas eu esperava que ele fosse ser bom. Eu pensei que eu ia sentir a falta de um personagem marcante como o Nathan, né? Até que não. O irmão dele, quando... Ah, vai ter spoiler aqui? É, o irmão dele tá no jogo. Pronto, esse é o spoiler que nós vamos dar. Quando o irmão dele aparece, dá uma mexida ali bem significante no jogo e faz com que seja preenchida aquela falta de um personagem, talvez, do Nathan, no caso, que no começo eu senti falta, mas depois não. É impressionante como eles conseguem fazer diálogos bons com os personagens, né? Esse jogo não é diferente. Muito bom ver a interação com a Chloe, da... A progressão de personagem que tem é bem interessante. A Chloe, né? O arco da Chloe. É, quando começa o jogo elas são um personagem e no final são outras pessoas. O final do jogo eu achei muito massa, cara. Ah, é verdade. Cara, isso é uma coisa muito legal que tu me lembrou agora. Os três personagens conversando aí depois que todo mundo se salva. Nossa, que coisa bacana. E a cena do trem, porque tu não jogou Sharded 2, né? Não joguei esse trem. Que era tipo... Que era considerado a sessão mais foda da história dos videogames. E aí o Lost Legacy faz algo parecido que é aquele tiroteio no trem com a perseguição, uma loucura. E eles mudam a câmera, cara, do nada. Tu tá de cima daí tu tá numa câmera isométrica jogando, cara, dando luta, tira. Sabe, eles... A parte final do jogo é um ponto ali, que tu percebe que a Night Dog é fera fazer essas coisas. E... Bom, o Uncharted, Guilherme, ele tem algo que daí tu vai conseguir cumprimentar melhor que eu. E é... O level design do jogo, a forma com que o jogo é feito, o cenário do jogo é construído. O Uncharted, ele é dividido em certos fragmentos, né? O gameplay dele. Ele tem o gameplay de exploração, que tu vai investigando coisinhas, pegando artefatos. Ele tem a parte do gameplay do combate, que em certos pontos tu vai ter que combater ali os inimigos, daí tu escolhe se vai ser stealth ou não. E daí ele tem a parte que tu vai explorando o cenário, que tu vai pulando de uma plataforma pra outra, que tu vai saltando, que tu vai deslizando. E o Uncharted é o jogo que melhor faz, ao meu ver, essa parte de interagindo com o cenário, de pulando de uma plataforma pra outra, usando o teu laço pra saltar de uma árvore pra outro ponto. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa resistência em gostar de fazer isso em jogo. porque antigamente eu via essa forma de progressão como uma forma de atrasar o player, de fazer o player ficar mais tempo ali no jogo. E no Uncharted, isso nunca aconteceu. O Uncharted consegue fazer esse ponto de uma forma que eu fique muito divertido e muito focado naquilo. Os jogos anteriores dos anos 90, dos anos 2000, tinham muito disso e alguns se valiam dessa mecânica pra fazer o cara ficar mais tempo jogando e tal. No Uncharted eles conseguem ser um dos pontos muito positivos. Porque eu acho que no quesito do gameplay, o Uncharted, a Naughty Dog acerta muito mais na série do Uncharted nesses pontos do que no combate, por exemplo. O combate eu acho muito superficial. Não é o foco deles, o foco do combate no Uncharted é fazer com que seja algo no jogo divertido e que agregue aos outros pontos. Mas, cara, ao meu ver, isso aí o que eles conseguem fazer é que progredindo no cenário explorando, saltando o ponto todo é surreal. E daí tu acaba juntando com a parte do cenário em si do jogo, que é tanto o 4 em cima como o Lost Legs que eles fazem muito bem que a parte quando aparecem lá os artefatos, quando tu explora as florestas e aparecem lá as esculturas. Isso é brincadeira, o quanto é bonito, cara. A parte que tu chega numa cidade ali que tem a Ganesha que é a deusa que é um elefante de 4 daços que ela tem uma escultura gigantesca ali que tu vai explorando por dentro dela. Aquilo é brincadeira no jogo, meu parceiro. E tem um daqueles clássicos casos de quando tu percebe que tu saiu no mesmo lugar que tu tava antes. é, exato. Do evento entra num ponto e sai no outro e é ali que eu tava. E aqueles pontos tem que mexer pedaços de esculturas para o cenário probedir. Nossa, o Uncharted faz muito bem e é muito bacana a forma com que isso vai se agregando aos outros pontos como combate e tal. Realmente curti muito ter conferido esse jogo. Foi um jogo que me surpreendeu muito também. Como eu falei, é difícil de criticar ele. É acerto em quase tudo. Tem algumas críticas. E no questão de design, eu digo, né? E aí, as coisas que eu não gostei na época eram, por exemplo, o vilão, a Neidine, algumas interações forçadas ali com ela, talvez. E tem algumas questões, como tu falou, o combate, que é sempre a questão de ser meio superficial, exagerado e tal. mas em questão de, por exemplo, tu tá no cenário, a beleza do cenário, o design e a clareza de onde tu pode escalar ou não, isso não tem nenhuma coisa que eu conseguia botar de efeito. Foi tipo como se a Nautidog tivesse chegado no seu ápice depois de 4 Uncharted e fez esse spin-off. É. Olha, todo mundo tem que conferir esse jogo. Quem joga videogame tem que conferir a série Uncharted. Eu joguei o 4 e o Lost Legs, os outros eu não joguei, um dia eu quero acompanhar, quero jogar eles. Mas olha, massa demais, massa demais. A forma com que eles conseguiram representar o Império Roy Salah foi muito bom, cara. Eu gosto muito de história, eu gosto de jogos que me ensinem história. E nesse, tu aprende muita coisa da história, da religião, do povo do Império Roy Salah, que eu acho que foi um dos impérios que depois que se desfragmentou, virou o povo lá da Índia. Então, ele é muito forte nessa parte da história, de mostrar pra nós as coisas que eram no mundo antigo. E é muito bonito, o jogo faz isso que eu falo muito bonito. Os pontos que eu não gostei, sabe, eu acho que eu achei muito fraco ali no terço final do jogo quando eles abrem o combate, tu tá de carro, lutando contra moto, eu acho que ali não é muito a cara que eles queriam fazer aquilo, eu não achei bacana. Eles preferiram grandeza do que capricho, talvez? Isso, porque, cara, quando tu tá no trem ali, quando tu começa aquela fase final do trem, salta moto de tudo que é lado, só que ali eu acho que eles colocaram só pra fazer com que o jogo ficasse mais frenético e com mais ação, porque é quase insignificante aquele daquelas motos te incomodando, cara, e muito inimigo vindo de todos os lados e mata eles muito fácil. A moto só encosta com o carro, só que encostar o frame do carro com o frame da moto, a moto já salta pro outro lado. É, e por isso que muita gente não gosta da franquia em si, porque todo Uncharted tem isso. Isso, ficou frágil. No 4 eles têm isso quando tá descendo lá uma parte de uma favela, mas é muito mais breve. E não me incomodou. Aquele pequeno trecho de uma ação frenética fez com que o jogo ficasse ainda melhor. E já nesse, a parte da ação frenética, como ela se prolongou muito, eu fiquei um pouco, ah, nossa, mas tá chato isso. E foi o único ponto do jogo que eu achei que teve algum problema de quebra de ritmo, talvez, por eles terem exagerado um pouco na parte da ação e ter ficado muito arcade, muito jack-chan, talvez, aquela parte, moto, vamba, tudo que lá. Mas, olha, fora isso, que jogo sensacional, cara. Impressionante também os personagens. Eu terminei o jogo gostando da Nadine, cara, eu detestava ela. É complicado isso, né? A Chloe é absurdo. Mas tu quer o contexto pra tudo isso que tu falou? O Uncharted 1, 2 e 3 tem esse mesmo problema, tem gente que não gosta da franquia por esse mesmo motivo que tu acabou de falar, e por que que o 4 não tem esse problema? É o Neil Druckmann, o diretor, que é o diretor de Last of Us, porque a Amy Hennig saiu depois do 3. Os outros 4 Uncharted não são dirigidos por ele e todos têm essa mesma crítica de combate superficial que o Nathan é um super-homem e mata 200 mil pessoas ao decorrer do jogo. Então, não é à toa que o 4 é a exceção. E aí, por isso que é curioso ver tu fazer essa crítica sem tu ter jogado o 1, 2 e o 3, porque é exatamente esse o problema e é exatamente por isso que o 4 é o único que eu daria nota 10. Apresonante, cara. Apresonante saber isso. Ele conseguiu dar uma suprimida bem grande nesse ponto aí de ação. É o cara que aprofunda muito os personagens e o valor da vida na franquia Last of Us, apesar de que é uma franquia que morre gente pacita também, mas é muito mais aquela questão de será que deveriam estar morrendo? Quem deveria estar morrendo? E tal, e daí o 4 trabalha um pouquinho melhor com essa questão de combate. Apesar de que também tem os combates superficiais, não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que no 1, 2, 3 e no Lost Legacy dá para ver que é outro estilo e aí se estica um pouco mais. É, eu não tenho esse parâmetro, então eu fazendo a minha comparação do 4 com o próprio 4, eu não sei entender, é muito curioso observar. mas enfim, ainda é presente nisso e a parte do Nathan, também da Chloe, ter essa questão do super-herói, eu vi uma coisa bem interessante que é o seguinte, a parte que tu fica, que começa a ficar vermelha a tela com o risco de sangue, como se ele estivesse morrendo, na verdade seria a sorte do personagem diminuindo, quando tu morre é porque tu levou um tiro, antes disso teve tanta sorte que tu foi correndo de um lado para o outro no tiroteio e não acertaram em ti e daí vai perdendo a sorte, daí ao menos vai ficando vermelha a tela e quando tu morre pá, tomou o tiro. Isso é uma coisa curiosa que o personagem não tem vida, é um tiro e morreu. Exato, exato, então eu nunca me preocupei muito com esse ponto, mas aí a parte das motos ali eu fiquei um pouco incomodado realmente, mas nada demais, sabe, é uma crítica que eu estou procurando encontrar no jogo para não dizer que ele é totalmente perfeito. É bem isso, é um jogo que logo que eu terminei ele eu pensava, nossa que loucura, até achava que ele estava mais bem ranqueado na minha lista de Uncharted e depois passa um tempo e tu lembra, não era um jogo bom, mas é difícil ele te prender assim sabe, que nem os outros jogos da NautiDog, mas a Chloe é fantástica, apesar do, eu não sou muito fã do resto, tipo, da Daedine, do Sam, do vilão, mas a Chloe eu acho sensacional. Eu curti até todos eles, eu não achei nenhum deles ruins, eu curti todos, a Chloe um pouco mais, o vilão, no começo, eu achei ele um pouco apagado, depois ele vem mais para a luta e vê que o, o Azava, Azava, é óbvio, ele apareceu nos outros Uncharted? Não, não, o vilão é um específico de cada um, eu acho, ele é conhecido da Chloe só, né? É, pela forma que ele foi apresentado, eu pensei que ele já tinha sido anunciado em outro título, então, é isso aí mesmo. Eu queria que eles fizessem remake do 1, 2 e 3, cara, para PC, tipo, tem o remaster de Play 4, mas talvez valeria a pena um trabalhinho para fazer com, que nem fizeram com Last, é difícil, é que é 3 jogos, mas talvez, cara, sabe? Eu jogaria os outros, seria ótimo, seria ótimo. Mas era isso do Uncharted, né? É, cara, isso aí, isso aí é um grande jogo, valeu muito a pena ter conferido, eu acho que entra naquela série de quem tem um Playstation deve jogar o Uncharted, e agora ele saiu para ver a partir do dia 19 de outubro desse ano, de 2022 de que está no PC, então, é aproveitar, né galera, o Uncharted 4 e o Lost Legacy, que é o spin-off, estão no PC, quem ainda não tem oportunidade, ou quem não tem Playstation, eu acho que tem que ser conferido, Guilherme, foi um jogo que quando ele foi, quando ele saiu agora para o PC, ele foi pouco jogado, a gente já trouxe os dados para nós da Steam. saiu na semana do Call of Duty, o que foi um erro, na minha opinião. Pode ser que quase que foi um fracasso o lançamento dele no PC, mas eu acho que ele vai se eternizar no PC, tipo, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, alguém ainda vai poder jogar no PC, vai ter essa oportunidade, porque o jogo ainda vai ser jogado, vai ser muito bonito e tal, então eu acho que ele faz muito bem desistir na plataforma do Windows a partir de lá. É, agora a galera vai estar meio apertada no tempo, quem tem play, primeiro joga em God of War, primeiro Horace, mas uma hora joga em Lost Legacy, que é legal. Mas era isso então, os assuntos e jogos dessa semana, esse foi o podcast do Nerdshare, se inscrevam no canal, deixem o like, e eu vejo vocês na semana que vem. do Nerdshare, e eu vejo vocês